Daiane, bom dia! Eu estou nesse momento na beira do Guaíba, na orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre. A água baixou bastante e nesse lugar em que as pessoas costumam passear de barco, Passear de barco, atualmente passear de barco, nem passeio. Aqui as pessoas passeiam de bicicleta a pé, tem lá os bancos, isso aqui ainda está alagado, mas aqui funcionam quiosques, as pessoas faziam lanches, tomavam cerveja e tal, se reuniam aqui e agora você vê que a situação é essa daí. A água baixou e os quiosques vão precisar ser reconstruídos, mas você repara que a água baixou bastante. Onde eu estou aqui agora você não andava, isso aqui é tudo tomado pela água e agora você tem até um... Isso aqui eu não sei o que funcionava aqui, está quebrado, não sei se é de energia, não sei o que é, está completamente destruído. Esse lugar aqui é onde se colocava bicicletas e o cenário aqui é esse, a água vai baixando e aí você vai vendo os prejuízos, vai contando os prejuízos. E esses quiosques aqui são de lances, de pequenas lanchonetes que vão ter que reconstruir tudo. Então esse é o quadro nesse momento aqui na Orla do Guaíba em Porto Alegre. Eu estou diante aqui de um terreno do Demais, se não me engano, e aqui estão fazendo uma limpeza. Olha a quantidade de lixo, não sei se eu consigo virar aqui, a quantidade de lixo que está sendo colocado nesse caminhão. Isso agora é a operação rescaldo, então eles estão... os caminhões estão trazendo aqui lixo, estão trazendo detritos. E agora é a operação limpeza, é a operação rescaldo, aqui na Orla do Guaíba na altura do gasômetro. Pintura 8 E aí